Você já ouviu falar da Ordem dos Templários? Bom, considerando que os Templários existiram por quase dois séculos na Idade Média, atuando na proteção da cristandade contra as investidas dos muçulmanos, não é de se impressionar que os Templários tenham alcançado grande notoriedade até os dias de hoje, né? Então, vamos para a história. A Ordem dos Templários, ou na realidade, para ser mais exato, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi uma organização militar cristã, formada por cavaleiros, que se originou no ano de 1118 e foi fundada por Hugo de Payens. E a princípio, a Ordem Militar era composta por nove cavaleiros, incluindo Hugo de Payens, que foi o primeiro líder da Ordem dos Templários. Basicamente, a Ordem surgiu com um único objetivo principal, que era o de proteger os cristãos peregrinos que iam até Jerusalém, após esta ser reconquistada pelos cristãos em meio às cruzadas, Jerusalém, que é considerada uma cidade santa, tanto pelos cristãos como por judeus e muçulmanos. E é basicamente nesse contexto de disputa entre cristãos e muçulmanos pela Terra Santa, que se fez necessária a existência dos Templários. Mas por quê? Pois, para quem não sabe, durante o período que antecede as cruzadas, os maometanos, ou muçulmanos, invadiam e atacavam terras que até então eram de maioria cristã ou judaica, visando expandir seu território. E no meio dessas terras estava a cidade de Jerusalém, que é considerada um lugar sagrado para essas religiões. Então, com a iniciativa cristã de recuperar esses territórios, se iniciam as cruzadas no século XI. E com a conquista de alguns territórios na Terra Santa por parte dos cristãos, muitos cristãos voltaram a peregrinar até Jerusalém, que era um costume na época. E para que eles pudessem se dirigir à cidade santa com segurança, o surgimento dos cavaleiros templários garantia a proteção destes cristãos durante o percurso. Cerca de 20 anos após a sua fundação, a Ordem dos Templários ganhou em 1139 o reconhecimento oficial do papado pelo Papa Inocêncio II, inclusive recebendo apoio e grandes privilégios da Igreja Católica. Mas por que o nome Templários? Templários remete claramente a templo, e era justamente em um templo em Jerusalém que os cavaleiros originalmente se instalavam, no mesmo lugar onde um dia foi o Templo de Salomão. Agora voltando para a questão da missão dos Templários, mesmo que o objetivo inicial tenha sido de somente proteger os cristãos que peregrinavam até Jerusalém, os Templários também tomavam parte em batalhas importantes no âmbito das cruzadas e na conquista e controle da Terra Santa, se envolvendo desde a Batalha de Monteguissar, na Batalha de Cresson, até o Cerco de Acre. Os membros da Ordem também aderiam como parte de sua missão conciliar a vida espiritual com a vida militar, e por isto, eles realizavam votos de pobreza e se dedicavam a uma vida completamente voltada à religião e se declaravam como os cavaleiros de Cristo. E toda essa dedicação e devoção à fé garantiram aos Templários um grande reconhecimento em sua época, tanto que eles eram amplamente conhecidos como o Terror dos Muçulmanos, constituindo assim uma das mais destemidas e poderosas congregações militares do período marcado pela presença das cruzadas. E um fato um tanto interessante é que conta-se que quando um Templário era preso por Maometanos, ele rejeitava com rigor a apostasia em troca da liberdade, preferindo morrer do que abandonar a Cristo. Agora, um outro fato importante de se mencionar é que o poder dos Templários não se restringia somente ao campo militar. Vendo a importância que os Templários possuíam sobre a defesa da comunidade cristã, o grupo logo se consagrou e acabou se tornando muito poderoso também na esfera política e econômica. Ao longo dos anos, obteve também muitos territórios espalhados pela Europa, que foram frutos da doação de cristãos benfeitores que apoiavam a Ordem. Logo, os Templários alcançaram grande influência e dominância sobre grande parte da Europa. Porém, nem tudo dura para sempre, né? E quando os cristãos novamente perderam para os árabes, seguidores de Maomé, seus territórios sobre Jerusalém, a Ordem dos Templários perdeu assim grande parte da sua função inicial. E após isso, o enfraquecimento da organização era eminente. Mas a Ordem só foi ter seu fim mesmo em 1312, porque como a Ordem dos Templários tinha um grande poder econômico, ao ponto de realizar empréstimos para os nobres europeus da época, o rei da França, Felipe IV, que contraiu uma grande dívida com os Templários, prestes a não conseguir mais pagar e temendo por sua própria vida, já que os Templários reuniam numa só organização o poder bélico, poder econômico e influência política, Felipe assim recorre ao Papa Clemente V, apelando pelo fim da Ordem. E com isso, os Templários, já enfraquecidos, sem uma causa por qual lutar, são suprimidos pelo Papa, que resolve extinguir a Ordem em 1312, pondo fim a quase dois séculos da Ordem Militar, que lutou contra os maiores assassinos que a humanidade já viu. A Ordem não só foi dissolvida, como muitos de seus membros foram torturados e condenados à morte, após serem acusados pelo endividado rei da França de cometerem heresias, além de imoralidade sexual, entre tantas outras imputações de crimes. No entanto, muitos dos Cavaleiros Templários conseguiram escapar e se estabeleceram em Portugal sob a proteção do rei Dom Diniz, só que agora com o nome de Ordem de Cristo. Enfim, esse é um resumo do resumo da história dos Cavaleiros Templários. Como muita gente me pediu esse tema já tem anos, eu resolvi trazer um pouco dessa história, que realmente é muito interessante, pois envolve um pouco das cruzadas, um pouco das disputas entre cristãos e maometanos, um pouco da bravura e do temor que as ordens militares cristãs empregavam sobre os inimigos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.